Fala galera, aqui é o Perex, e hoje nós estamos de volta no ATLAS, galera vocês podem ver que as coisinhas estão um pouquinho diferentes aqui ó, e hoje como sempre eu estou aqui com o meu lado, o Camargo, e tem um carinha que está meio maleixa ali embaixo, cadê o imperador? Oi, estou aqui eu, bom galera, deixa eu atualizar vocês, nós paremos um pouquinho offline com uma ideia dessa série aqui, eu já falei no último episódio, é o PVP, não é o PVP, é o descobrir o mapa, as batalhas, as coisas, bom, eu só vou deixar vocês um pouquinho mais atualizado, eu já fiz esse portinho ali, tá, eu ainda não, nós ainda não fizemos o barco, que ainda falta um pau um pouco, tá, nós fizemos essa casinha aqui, Já tem forja, é, le cachote, como normalmente, já tem forma, já tem smith, já tem os nossos bauzinhos aqui, nós já estamos fazendo pólvora, aqui nós já temos um, já dá pra começar a fazer o barco, mas ainda falta pesquisa, tá, nós já temos armas, e nesse episódio galera, nós vamos enfrentar os pirata. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, porque nós só temos duas arminhas, e o arco e flecha, cada um e arco e flecha, velho, então, vocês já viram o que vai acontecer, né, meu Deus do céu, velho, vai ser entretenimento que não vai faltar, Ah, meu filho, o entretenimento é que vai tá cheio. Bom, quando nós chegar lá perto, galera, a gente volta, beleza? Tá bom, vamos? Bora. Vamos. Bora. Bom, eu deixei botando pra fazer mais pólvora lá. Seguinte, a estratégia vai ser a seguinte, nós estamos com o macaquinho, galera, eu não falei no meu vídeo, mas, tipo, nós estamos com o macaquinho pra ter um pouquinho mais de vida, tá? O macaco, ele recupera a vida, galera, dá um buffzinho de vida pra gente. Tá, ele aparece aqui na esquerda e embaixo. Direito? É, na direita e embaixo, whatever. E o seguinte, a estratégia vai ser o seguinte, nós vamos ter que focar num cara só. Meu Deus do céu. Tá, aí, beleza, ela começa a chover. É, pra melhorar. E aí, minhas roupas não varar? É, vamos, vamos... Vamos, vai, vai que eu tô indo, vambora. Vamos indo, vocês pegaram comida pra recuperar a vida? Aham, vamos que eu tô indo. Quer que eu te dê uma comida aí, Pirek? Não sei do nada. A comida não vai dar, você quer? Não sei do nada. Velho, nós tava... Galera, vocês podem ver aqui também que nós demos aquela lupadzinha, né? É, vai, nós ficamos aqui, ó. Como a gente disse, galera, o ritmo tá um pouquinho alto pra gente poder evoluir melhor. Então, aqui vocês vão ver entretenimento pra caramba. A batalha. Vai ser a briga. E lembrando, galera, que o Imperador, ele vai gravar ainda. Vou, galera, assim que eu melhorar da minha gripe. É, agora ele tá com a voz do Toyin do Sertão com... A Maria, eu tô insertando que essa aí não. Ela tá enroscada aqui. Parece mais que tá com a hora rachada, essa miséria. Tem condição. Tá, tem uma casa ali, viu? É, eu falei que tinha casa aqui. Meu amigo. Vai lá, Pirekx. Bate lá na porta lá, Pirekx. Deve ver um copo de açúcar, uma xícara de açúcar. Medo. Medo também. Meu amigo, eu já vi uma... Eita, caralho! Que que foi aquilo ali? Tem um maluco em cima da casa ali. Tem mesmo. Caramba, tem um canhão lá, velho! Mela! Os caras lançou um negócio aqui, velho. Não deu certo não, velho. Tem um canhão ali, velho. Eles têm um lança... Mano, eles... Ai! Caramba! Eles estão lançando um... Arbou, velho. Levei um tirombaço agora da cara. Meu amigo. Louco! Ai! Socorro! É, tô morrendo. Fica aqui embaixo. Chega perto, chega perto, que eles não conseguem acertar, ó. Deixa eu recuperar um pouquinho minha vida aqui. Paranormal. 328, você tá louco? Ô, louco! Aqui tem um cara. Tem um cara aqui, ó. Ajuda aí. Você tá louco? Eu tô recuperando minha vida, mundíssimo. Vem aqui, vem aqui perto, onde eu tô? Ó, o nível dele, o Imperador. Não, é um cara aqui, nível 40, aqui, ó. Não é, mata, venha. Ai! Tem um, asquei. Ai! Sobe a porva, mundíssimo. Me lasquei. Morreu lá em cima. Meu amigo. É os pirata ali, velho. Eu acho que eu me lasquei, velho. Pior que meu loot ficou lá, mano. Ai, travou. Meu macaquinho vai morrer. Tô chamando ele. Nossa, mano. Você é louco? Tem muito nego lá, mano. Galera, não vai ter jeito, né? Vai ter que fazer uma charrete com canhão, velho, pra ir atrasar. Eu vi bem ou é 300 e pouco o nível do bicho? Eu vi uns caras com nível 40, uns com nível 60. Sei lá, velho. Eu vi alguma coisa, ó. Vai tentar de novo? Meu amigo. Caramba, velho. O que nós vamos fazer? Não, não tem o que fazer, não, velho. O bicho é brabo. Não, pior que meu loot ficou lá, velho. O teu macaco tá aqui. E agora? Como que eu pego meu loot aqui? Tem como fazer escudo? Ai, me lasquei. Ai, já tô me lascando já. Ai. Putz. Ai. Ai, me ajuda. Eu vou lá. Vou no Zirig, Zirig. Zirig, Zirig. Ai, ai. Nossa. Meu Deus do céu, caralho. Meu amigo. Ó o Pia aí, direto. Mano do céu, o que foi isso, velho? Tu levou um tiro de canhão. Só digo isso. Eu vi. Eu vi que eu voei longe, mano. Pelo menos eu consegui tirar meu loot de perto deles, velho. O problema é chegar perto deles. Bom, galera. Tamo agora com um monte de estrutura aqui. Eu fiz dois canhão. Vai ser um de reserva. Tamo com 46 munição. Nós vamos ter que pelo menos derrubar. Galera, só pra avisar, se vocês escutarem um trompete aqui no fundo, é o... Né? Enfim. O vizinho. Bom, eu tô pesado. E aí, quem é que vai operar o canhão? Eu? Então, prex, fica à vontade, viu? Mundice. Galera, que a gente tá com um pequeno probleminha. Eu sou bucha de canhão. Que o cara que vai estar no canhão vai chamar a atenção dos NPCs. E eles vão vir tudo pra cima do cara do canhão. Pelo menos do céu. Eu não quero nem chegar perto. Que que é isso? Ai, mundice. O que? Um macaco jogando melda em quem? Não sei. Não sei de nada. De zero? Mano, onde que você vai colocar a pedra? Agora eu quero só ver. Ah, tu vai ter que ser de frente, né? Meu amigo, eu tenho que ser atrás dessa pedra aqui então, né? Pra gente pegar a cobertura. Por aí. Eu acho que é o teu. Tem um macaco atirando merda em todo mundo aí. Meu macaco? Eu não tô nem com o macaco nas costas. Acho que é o macaco do Camargo. Tá, acho que vai ter que ser aqui mesmo, ó. Que tem visão de lá, ó. Deixa eu ver até onde eles atacam. Ó, até aqui eles não atacam, ó. Ah, mas aqui eu já não posso colocar. Ah, então beleza. Aqui, ó. Eita, já eu passo do lado do imperador. Não sei de nada. Bora. Bom, galera. Nós montamos aqui, ó. As janelinhas. As janelinhas pra galera dar os tiros. Aí eu armei. É, tudo normal. Aí tá aqui a caixinha pras munição. E aqui o canhão. Ai, meu Deus do céu. O melhor de ter personagem pequeno, galera, que vocês não precisam agachar pra vocês. Ficar na janela. Prontos? Preparado, senhor. Olha aí. Ai, ai, vai. Fogo! Meu Deus. Uhul! Só manda. Recarregando. Fogo! Ei, só manda. Mano, manda no pé lá. Mira pra cima. Mira pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Ihuuu! Ihuuu! Eu vou tentar acertar neles. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa! Agora vai, galera. Agora vai, negócio. Agora vai. Quero ver agora. Nossa, acertei um tiro. Ô, louco! Eu tomei um tiro aqui. O que que foi isso? Eita, lasqueira. Acerta neles, pirex. Neles. Não, vou derrubar aquela torre lá. Meu, tomei um tirambaço na cara aqui, velho. Não sei do que que foi. Vou acertar. Aí. Boa! O problema é que pra acertar neles eu tenho que pegar a mira. Tá difícil de acertar a mira neles. Aí! Nossa! Nossa senhora! Foi um lá pra pegar. Tenta derrubar aquele miado. Ele tá atrás da árvore pra mim. Tá no cobre. Eu acertei. Tá no ponto cego. Eita, tô errando tudo aqui pra carregar, bicho. Não, o cavalo tá pedindo, né? O cavalo tá aí. Vai, carrega! A bomba estourando e o cavalo passando aqui, passeando. Ei, cavalo. Acertei um. Carrega, município. Vai, carrega! Ô, louco! O bicho vôo longe. Pirex! Ah, eu tô tentando... Nossa senhora! Alguém levou um hit kill aqui. Me lasquei. Tomei na jabiraca. Nem sei nem do que foi que eu morri, velho. Batei um... Boa! Só me lasquei mesmo, velho. Nossa senhora! Nós temos que derrubar essa casa ali, velho? Espera eu! Espera eu! Quero ganhar experiência! E aí, só se eu falo na gaita, vai mexer comigo, vai! Tenta pegar tuas coisas ali e finaliza aquele maluco lá. Amargo! Eu tô tentando abrir aquela casa lá, velho. Meu Deus do céu! Não carregou ainda. Que eu atirando, eu não dá XP. Ah, entendi. Vai se aproximar ou... Vamos embora! Eu tenho 24 tiros ainda. Eita, tá quebrando é tudo. Só lá cheio da nós. Vai, mete bala, Pirex. Eu confio, vai. Acerta de cima! Boa! Nossa! Quebrou? Não, ele tá lá ainda. Deu 1.800 de dano lá. Boa! Recarrega, imundiça! Eu tô tentando acertar nele, mas tá difícil. Boa! Vai, Pirex. Tenta acertar nele, Imperador. Vai, ele tá mirando em mim, Imperador. Eu tô mirando no... Calma, calma. Tá carregando. Ah, errou. Caraca, moleque. Boa, Pirex. Também, de novo. Ai, que fácil, moleque. Acertei umas. Boa! Carregando! Boa! Ele tá metendo o arpão de você, camarada. Gostou de você. Ele tá errando. Acertei mais um. Pior que não tem como ver se tá quebrando ou não. Mete bala na hora que ele cai. Quebrou, quebrou, quebrou! Quebrou? Quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou. O arpão quebrou. Só tem o canhão agora. Ai! Nossa, soltou um carinha lá no sandouro. Olha o cara na sua frente, camarada. Eu vou gastar todas as munições aqui, velho. Vou abrir um arregaço nessa base. Vai, 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 vai. Carrega. Carrega. Nossa! Cadê ele? Tá aqui na frente, ó. Ele correu, ele correu, camarada. Eita, lasqueira! Tenho 10 munição ainda. Nossa! Ó o cara do canhão, camarada. Vai, virador, falta pouco pra eu morrer. Nossa, velho. Eu tô quase morrendo também. Fica atrás da pedra, pô. É, eu tô atrás da perna. Tô atirando flecha e me escondendo. Atrás da perna, é? Atrás da pedra, miséria. Eu não vou conseguir acertar nele lá. Tem mais nego chegando aí. Tá, eu vou... Tem que tentar matar aquele caminhado, ó. Peraí. Tô recarregando aqui as armas. Matei. Boa. Boa. Tô com desistido aí. Cuidado com o cara do canhão. Onde é que tá o cara do canhão? Na casinha menor. Atrás da granona. Boa, 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 boa. Ai, ferrei. Ai, travou. Droga. Meu Deus do céu. Onde é que eu acertei? Opa, caiu alguma coisa. Meu Deus do céu. Eu acertei alguma coisa, né? Esse eu errei. Caraca. Acerta esse fila da gaita, Camargo. Acerta ele, imperador. Tô recarregando, mundiça. Cadê ele, fila da gaita? Mais um, galera, vamos pra treta. Meu filho. Tá quase, mais um tiro, Camargo. Mais um tiro só. Beleza, vamos pra treta, galera. Mais um tiro só, hein? Mais um tiro e ele vai. Ah, fila. Mãe. Ele saiu. Boa. Cara, eu não consegui, cara, eu não consegui nem abrir o... Acabou, parou a música. Tem um canhoneiro, tem um canhoneiro, não tem? Olha o canhoneiro lá em cima, lá. Ah, eu vi. Por que ele tá mirando lá pro outro lado? Ele tá atrás da casa, né? Tem um cara, tem um cara cheio com uma minigun daquelas... Putz, mano. Nossa, velho. Tem um cara com a 12 aqui, mano. Eu tô recarregando aqui, viu? Cadê? Ah, por que eu acertei o cara do canhão e não deu nada? Putz, o cara tá com a minigun, velho. Tem que acertar por trás. Pô, eu não consegui... Nossa, tem dois malucos, velho. Olha aqui, Pirex, vem aqui, vem aqui. Olha aqui. Vamos tentar fazer a volta nele. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele tá recarregando. Tá vendo que tem um cara ali? Na minha reda aqui é doente, cara. Aquele ali eu acho que dá pra acertar, velho. Ai, ai, ai. Putz, puta merda, velho. Toma um tiramazo. Que foi isso, mano? Tô mudando ele? Não vai ser assim. Ixi, tem que ser com canhão, então. Tá enfermo. Caramba, o que que tá atirando aqui, velho? Ele não acerta, eu acertar as armas. Ah, nós vamos ter que chegar... Vamos fazer o seguinte, aguenta aí. Vai ter que ser com canhão mesmo, Pirex. Nossa, velho. Haja bala de canhão. Tem que fazer mais munição. Eu vou tentando com isso. Caramba, mano. Caramba, velho. O bicho é brabo, rapaz. Ah, não dá dano. Nossa. Não dá mesmo, não. E caralho. Eu vou tentar chegar bem pertinho e bater, vamos ver. Seja o Deus quiser. Eu tirei. Eita, João. Boa, 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 boa. Caralho, caralho, caralho. Mata os caras, budista. Tá dano neles quando vai perto? Vai, 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 vai. Eu morri. Nossa. Eu só tô com a flecha minha aqui agora. Uma arma quebrou. Tô chegando aí. Ah, não. Tô com uma arma ainda. Tá. Como que vai subir lá no canhão? Tem que tentar subir lá. Nossa. Eita, me ferrei. Não tem ninguém lá no canhão. O cara desceu? Quem que tá atirando, então? Tem um carinha nessa casinha de madeira aqui, pô. Ah. Aqui, o cara aqui, ó, dentro. Camargo. Vem aqui pra você ver. Aqui, ó. Como que dá um tiro nele? Não dá certo. Tem como dar uma flechada ou uma chiquitada? Uma boleadeira, uma boleadeira. Ah, não pega a boleadeira. Saiu, saiu, saiu. Saiu. Eita, me deu uma espadada. Me lasquei. Tá recarrega. Tá recarregando. Vai. Deu um tiro nele, ó. Oh, como assim, zero? Ah, vou na flecha, velho. Será que vocês gastaram todas as munições já? Não, a arma tá quebrando. Eu esqueço que não dá pra atirar uma em cima da outra. Ui, que eu quase levei um chumbasso agora. Boa, 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 boa. Aí, dei dois tiros. Tá recarregando. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Será que não vai conseguir? Os vagabundos. Vocês vão morrer, seus piratas. Fela da gai. Vocês mexeram com o torrinho do sertão. Ah! Levei um tiro na cabeça, velho. Eu vi, eu vi. Mais um só. Ai, caraca. Batei. Boa. Aê, moleque. Vamos dizer, mas eles ainda não... Não se acabaram. Tem um cara aqui ainda. Tem um cara aqui ainda. Como que faz pra bater nele? Tem um cara aqui ainda. Chega por trás. Chega por trás. Dá um tapinho. Aí, aí, Camargo. Ô, cara aí, Camargo. Eu vi. 108, 108, 108. Cento e quantos? 108. Tudo isso, Camargo? Você que falou com 108 aí, pô. Vamos ver assim. Marca a porra, mundiça. Tô recarregando, mundiça. Tem uma vaca aqui, ó. A vaca come a celora. Acelora, é. Vai. Vai aqui. Sai. Ele vai tacar a espada do... Nossa, ele corre, Camargo. Uia. Ele gostou do Camargo, ó. Camargo vai levar pra casa. Sai daqui, verga. Ih, quebrou minha pistola. Puta merda. Quebrou o que, André? Minha pistola. Não tá funcionando mais, Camargo. Dá um azulzinho aí, pelo amor de Deus. Ai. Cássaro. Vai de frescura. Ah, o cara tá mirando em mim. Socorro! Puta que pariu, de novo! Meu amigo, lascou de vez. Pô, mal cheguei ali. Vai, vai, vai. Eu tô recarregando, mundiça. Só tô com uma pistolinha. Entretenimento do pessoal do meu canal vai ser ó... É, vai ter que ser uma flecha aqui, meu filho. Aí, dei, 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 tomou na jabiraca. O cara ficou dançando na minha frente, eu só olhei assim, puta merda. Moro, hein? Com as armas em... Não foram pra mão ainda. Meu macaco aqui, ó. Ih, não é meu esse macaco. Esse é o meu. Mundiça! Ai, tá foda, né? Ai, eu... Tô colecionando morte. Eu vou morrer. Eu vou tomar banho. Mata essa mundiça. Eu não consigo atirar. Eu vou tomar banho. Filha da mãe. Ai, caralho. Puta merda. Ai, eu tô passando mal, meu Deus. Eu não consigo nem pegar minhas coisas. Não, o cara olha pra mim. Hum, tudo é novo? É você, vem cá. Venha moreno. Tome aqui um tiro na cara. Volte pra sua base. Puta que... Nossa senhora, deu um chumbasso. Olha, tá vindo pra mim? Socorro. Ai. Matei. Matou tudo. Matou tudo. Matou tudo. Matei, matei, matei. Que você não matou ele antes de ele me matar, miséria? Caraca, velho. Eu levei muito chumbo, velho. Mano, eu tomei um tiro, mano. Na hora que eu fui clicar, tá ligado? Ele põe um tiro na minha jaca. Meu amigo. Minhas coisas tudo quebraram. Acho que eu peguei as coisas do imperador agora. Meu amigo do céu. O que foi isso, velho? Vai me dizer que tem que ter um baú aí, pelo menos, né, mano? Pelo amor de Deus. Aí você trabalha todo, velho. Mas como que a gente faz pra abrir as paradas aqui? Ah, tem que ter aquela negócio da bandeira, eu acho, não é não? Para você dar claim, velho. Eu acho que deve ser isso. Não tem bandeira nenhuma. Não tem? Não tinha um bagulho antigo? Imperador. Tá aqui? Vem cá, vem cá. Vem cá. Pega aqui. Para quieto, vem cá. Deitou. Eu peguei todas as coisas. Pegou minhas coisas, mandista. Pegou na minha pistola, hein, mano? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Ué? Viu, ó? A bandeira aqui, ó. Eu falei pra vocês aí, ó. É isso. Tô falando. Finalmente. É nosso. Meu amigo. Aí, eu falei. As armas perdem tudo, mas tá bom. Mano, é um estábulo isso aqui, velho. Isso aqui é um estábulo. Vocês não estão ligados. Tem coisa aqui dentro. O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Sai na inventária, deixa eu ver. Ô, tem... Ô, mostra aí. Pela da Gaita, para de pegar as coisas aqui no baú, ó. Ó, tem uma caminha aqui pra nós. Nossa, que da hora, velho. Mano, muito da hora, velho. Mais uma caminha aqui. Tem que reparar as paredes, que eu arrebentei essas paredes. Cara, não, mas se nós soubesse que ia dar clean, né, velho? Nós tínhamos pegado só os carinhas. Tem uma boleadeira ali, ó. Tem um escudo aqui, ó. Tem uma boleadeira ali, ó, Imperador. Pega aí, ó. Eu tenho aqui já um monte. Esse escudo é bom? Mas pega ela. Aham, pode pegar. Essa boleadeira aí é pra domar os bichos. Ô, louco. 112. Peguei. Caraca, que da hora, velho. Da hora, galera. Nossa, que sofrência, viu? Meu Deus. Foi realmente uma guerra, mano. Não, mas isso aqui é... Dá pra ir aqui, tá? É um estábulo isso aqui, né? É um estábulo, mano. Saiu um estábulo. Olha o coxo aqui atrás, aqui. Pois é. Dá pra guardar os bichos. Ah, tem que... Dá pra deixar os bichos aqui, pô. Coxo de alimentação. É, agora é nosso. Ô, base é pra quê, velho? Não tem mais essa de construir base, não. Vamos dominar os caras. Vamos dominar, velho. Dominar todos os locales. Aê, domina. Ó, tem comida aqui, ó. No, no, no preserving bag aqui também, ó. Não, não ia querer você. Aqui, ó. No meio. Tá escuro pra caramba aqui, velho. Caramba, tem mimo, velho. Vamos acender uma fogueira aqui. Caraca, que da hora, mano. Ó a machadinha que eu peguei aqui, minha. Olha, galera. Olha, galera. Tem até uma bolacha de creme crack aqui, ó. Vamos sentar aqui, ó. Tem um barril aqui. Nós ia... Nós ia sofrer pra fazer um barrilzinho. Deixa eu tirar essa... Cadê? Senta aqui no meu colo. Vamos tirar essas coisas aqui, ó. Tira essas moitas aqui, pelo amor de Deus. Caraca, mano. Que massa, velho. Ah, finalmente uma coisa boa, aí, ó. Depois dessa sofrência toda. Meu amigo. Senta aí, Camargo. Cadê? Vou sentar aqui. Depois de muita sofrência, vou amassar aqui o... É. Vamos amassar uma tarde aqui pra nós. Tá, gente. Mano do céu. Galera, com essa imagem, com essa imagem, eu vou terminando o meu vídeo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até esse momento. Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha. Lembrando, nós temos parceria com a G-Portal. Se vocês quiserem 5% de desconto em algum servidor, é só entrar com o link aqui na descrição. Beleza? Imperador, quer falar alguma coisa? Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Camargo. É isso aí, galera. Valeu pelo apoio. Deixa seu like, compartilha. E até a próxima. Valeu. Muito obrigado, galera, a todo mundo. Lembrando, galera, eu tô deixando também os links dos canais do Imperador e do Camargo aqui na descrição, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Falou.